Eu me orgulho nessa vida de vaqueiro, porque meu pai teve a mesma profissão Foi realizado no povoado Gameleira dos Rodrigues a primeira pega de boi no mato Os irmãos Bebê de Matias e Kikiki foram os idealizadores do evento Resgatando assim uma cultura muito conhecida em todo o Nordeste Nós andamos muito, pega de boi no mato, a gente vê que tem futuro A cultura não pode deixar acabar E aí se essa der certo, nós vamos continuar seguindo É a tradição de seus avós, seus pais, tios, da família todinha, vocês botando para frente? É a família todinha, eu vou agradecer o dono aqui, Antônio Vitor, o irmão meu Bebê, toda a família E os amigos aqui todos É, graças a Deus, está tudo correndo bem, para entender o ramo da série, né? Eu falei com o Kikiki, ele disse que vem outras aí, e aí? É, é mais, aí correu até tarde Aí a questão é os vaqueiros, o gado aguenta? Aguenta, vamos voltar eles aí de novo, vamos voltar de novo O empresário Júnior Nobre, que deu apoio aos organizadores, falou sobre a importância do resgate da cultura em toda a nossa região Fiquei feliz, eu não sabia que ia encontrar tantas pessoas Nesse primeiro encontro, pega de boi na mata, não é isso? Isso me relembra a minha infância, que eu pensava que já tinha até acabado Essa cultura, porque hoje as criações de gado são diferentes A gente via muito isso, os vaqueiros que iam buscar o gado na mata, né? Quando se perdia Então, fico feliz, porque aqui está reativando, voltando uma cultura do nosso Nordeste E parabenizar o Bebê e o Kikiki, não é isso? Por essa iniciativa, mas também a todos os vaqueiros que estão presentes e a população Aqui os filhos de muitos, nem sabia que existia mais essa cultura tão importante para o Nordeste Porque a ocupação do Nordeste veio com a ocupação do gado, não é isso? Que veio do litoral para o sertão E aí essa revitalização, esse retorno, a gente fica feliz, porque isso faz parte da nossa infância Olha, o que falta, eu venho dizendo há um tempo, sou pré-candidato a deputado federal Eu tenho várias pautas Uma é dar incentivo à cultura É através do turismo, da cultura, que você pode transformar uma cidade Primeiro gerando emprego e renda e trazendo pessoas de fora Para trazer riqueza para o nosso município Então, uma das pautas minhas é em cima disso Reativar cultura e trazer o turismo para a nossa região O gado no curral Vaqueiro aquecendo seus cavalos Boi no breite e tudo pronto para o início da competição A comissão organizadora faz a colocação dos colares no pescoço dos animais E libera o cronômetro Aí sim, a sorte é de quem consegue tirar o colar em menos tempo possível Nada é fácil pegar um boi na mata fechada E o risco é grande Tanto para os vaqueiros, como para o público presente Deu para tirar a argola do pescoço do boi? Deu porque é pular cego As vezes pular cego nós tínhamos pegado E você, está gostando da brincadeira? Rapaz, aqui é boa demais a brincadeira Não tem uma coisa melhor que essa daqui não Para nós mesmo é um orgulho estar brincando aqui Você que vem de outro município, né Participar e também ajudar o pessoal aqui participando É um prazer imenso, é bom demais Não tem uma coisa melhor para nós não Nós somos vaqueiros É gostoso mais brincar melhor dessa daqui Eu brinco com prazer mesmo Para pegar mesmo Não pega porque não dá para pegar As raladuras depois do namorado ou a esposa beija e pronto Aí fica bom, fica zerado Primeira vez nós estamos participando aqui Como você é diferenciado? A vaqueira já pega do boi assim Qual é mais difícil? Vocês que gostam da brincadeira A pega de boi é mais difícil É mais arriscada Porque é arriscado o cabo se furar, né Tem jeito aí Vaqueiros presentes elogiaram a iniciativa Que se farão presentes da próxima etapa Que tiver outra competição Maravilhoso, entendeu? A galera, quando a gente junta a galera Agora só tem um parceiro que não rei É o Natan Que é um cara bom, entendeu? Há quanto tempo você já participa de pega de boi? Há uns 5 anos Mas você já gosta de campear mesmo Pegar boi no campo? A gente corre A gente dá uma pelejadinha, entendeu? Na pega do boi Tudo tinha um jeitinho O jeitinho brasileiro Até mesmo subindo no topo das árvores E torcer para que o boi viesse em sua direção Mas como a mata é fechada E ainda verde Ficava difícil Ver o momento da pega do boi Mas mesmo assim Todos saíram satisfeitos com a brincadeira Faz muito bom Muito bonito Eu não esperava não Mas já estou aqui Está acontecendo, viu? E está bonita a brincadeira Eu estou gostando Trouxe o meu parceiro aí Vamos dar uma carreirinha aí, né? Para a primeira vez Para ver como é que fica Se Deus quiser vai dar tudo certo Sem Deus E a vaquerama aí é pesada, hein? Pesada, pesada Muito bonito Gostei do evento Muito bonito, viu? Depois de uma disputa acirrada A classificação ficou a seguinte Em primeiro lugar Com o Pichuri E Bebê de Matias E em segundo lugar Matheus e Diego de Baxim E assim finalizou A primeira pega de boi No povoado Gamileira dos Rodrigues E assim finalizou